Romero, vamos entrar aqui que eu preciso comprar um esmalte Aonde? Aqui, Romero, no Prisma Esmalte, hoje? Hoje tem um monte de esmalte Mas não tem a cor que eu quero, Romero, vamos Anda Bom dia Eu queria ver um esmalte Aqui a gente tem a seleção dos esmaltes Você tem preferência por alguma marca? Não, marca não Eu queria um esmalte escuro Ó, a gente tem essas opções da Vult Tem algumas outras marcas aqui embaixo Da Esquete Ah, tá bom, vou pegar um aqui Esse aqui tá bom Pode ser, vamos colocar aqui na sua cestinha Tá bom, meu amor, obrigada Eu vou dar uma olhada mais nas outras coisas, nas novidades, tá bom? Ah, eu vou dar uma olhada, tá certo Tá bom, obrigada Mais alguma coisa, dona Rose? Não, meu amor, só isso Acho que só isso Tá certo, vamos pro caixa Vamos Bom dia Bom dia Romero Tem que pagar aqui Tem que pagar Tá, nossa, Rose Mas tudo certo pra mim que era só um esmalte É, mas Olha Isso aqui é só um esmalte, Rose É que eu fui lembrando das coisas que eu precisava E também mora de elefante, Rose Um negócio cheio desse jeito, Rose É, eu tô precisando, mãe Quanto deu isso aqui, moça? Deu 450 É o quê? É o quê? Quase 150 reais Pra quem ia comprar um remonte Não é, eu tô precisando, Romero E agora? E agora paga, né, Romero? E agora? E agora? Não, perguntei o que mesmo É elefantei o queiram É, você pode deixar de fazer